Fala galerinha, aí do canal Companhia Mineira, bom demais, galerinha, tô aqui hoje na casa de uma amiga Ela me cedeu o espaço aqui pra fazer um vídeo, né, ela tá precisando de podar aqui umas pitaias E eu falei com ela, vou aproveitar a sua pitaias, vou podar e ainda ensinar a fazer a muda, né Porque tem os macetes pra ela não melar, tá ok? Às vezes você põe em estaca aí, você tá perdendo, a pitai tá apodrecendo, não tá vingando, né Ou tá demorando e eu vou te falar por quê, tem uma macetezinha que talvez você não tá seguindo Coisa boba à toa, mas que vai fazer uma grande diferença, tá bom? Confere o vídeo aí Bom pessoal, pra começo aqui eu vou mostrar os pés de pitaias, tem dois aqui, né Tem um nessa estaca, aqui tem um maracujá de maracujá doce aqui, um pé de maracujá doce pegando um pouquinho Nós vamos tá retirando ali pra não tá tirando a fotossíntese dessa planta, né Aqui nós temos esse outro pé, aqui Ele tá em estaca, né Tá bem plantado, é um pé muito vistoso, né Só que já tá com hastes grandes Tem algumas mudas a mais aqui A gente vai tá dando uma limpeza aqui E observa aqui, olha Essa aqui tá plantada no canto, no muro, né Olha quanta galha aqui embaixo, aqui, olha Ela já tá um pouco sufocada, não tá pegando luz E olha ali, olha Onde que ela tá indo, olha Gigantesca, gigantesca, galera Tudo ali é da flor, da fruto Ela fala aqui que planta, acolhe, né, perdão, dezenas de frutos aqui Em toda a temporada, né Só que você vê que ali no fundo já não tá pegando luz ali, ó Então já não é lugar bom pra flor, né Já não dá floração Aqui tá um pouquinho de framboesa na frente É, vou tá mostrando pra vocês Vou tá tirando umas galhas dessa framboesa aqui E vou tá ensinando também a fazer muda dela Que é uma planta extraordinariamente top, tá bom Então vamos lá pra escolha da estaca Qual que é as melhores estacas pra tá tirando Pra tá fazendo a muda, ok Vamos lá pro primeiro passo É, essencial na formação da muda de pitaia por estaca, ok Observe essa brotação aqui, ó Ela é nova, tá vendo, ó Só folhas novas, né Caules, né, nem folha, né Perdão, né Cacto aqui Ele não desenvolve folha Isso é um caule, tá bom, pessoal Perdão aí, desculpa, viu Ele faz fotossíntese pelo caule, né Ele é um cacto Então ele desenvolveu essa característica Aqui que deveriam estar as folhas dele, ó Né Ele substitui por espinhos pra não perder água, né Então por isso que é uma planta que você não deve regar muito, ok Então vamos lá pra escolha da planta aqui, né Qual que é o caule que eu devo remover pra tá fazendo muda Observe esse aqui, ó Ele bem novinho, ó Verde, molinho, bonito, vistoso Tá vendo, ó A coloração muito bonita Esse você não vai escolher Parece ser uma planta legal Parece ser um caule legal Pra tirar, né, pra fazer a muda Porém ele é um caule novo Você tem que pegar um caule velho como aquele ali, ó Um verde escuro Sistema imunológico daí tá muito mais forte Ele é duro Firme Ele já tem meristema lateral aqui pra produção de raiz Meristema radicular que fala, né Próprio pra diferenciar Desdiferenciar a palavra correta Pra tá formando o sistema radicular Formando as raízes, ok Então você vai tá Que ele solta a raiz pela essa lateral aqui, ó A raiz que vai dar na muda vai sair aqui, ok Então você vai escolher aí Seu amigo vai doar pra você aí Uma galha pra fazer a muda Ou você achou uma pitaya que alguém podou Jogou fora Você achou lá no passeio que é plantar Você não vai plantar essa novinha aqui, não Essa novinha não serve pra plantar Pode ser que pegue Pode ser que dê uma planta Mas a chance de sucesso é muito baixa, tá bom A chance maior de sucesso vai ser essa aqui Uma planta verde escura Principalmente como tá bem verde aquele ali Essa aqui também Aqui ó, que é de cima Uma planta velha É essa que você vai pegar pra tá fazendo a muda, ok Eu vou tá tirando, removendo uma aqui Vou tá mostrando pra você exatamente onde cortar E como o processo depois Que é um dos principais fatores pra ter um sucesso Vamos lá no ponto certo que deve ser cortado Tô vendo uma aqui, olha Você lembra que eu falei que a raiz sai na lateral? Olha que exemplo legal demais aqui Essa aqui já soltou a raiz aqui, olha Parece que foi colocada, né Ela soltou a raiz na nevura ali lateralmente Tá vendo aqui, olha Aí eu vou pegar essa então, é boa? Não, você vai pegar porque ela é velha Não porque tá soltando a raiz Porque essa raiz aí já não interessa mais não Porque ela já secou, torrou Nós vamos tá pegando que seja Pode ser até essa aqui, olha Vou tá cortando essa aqui E vou tá mostrando pra vocês a muda aqui Pessoal, aonde que eu vou cortar, né Pra ela desenvolver raiz rápido E não melar Galera, você tá vendo esse nozinho Entre essa planta e essa Você vai cortar aqui, olha Vou cortar ela aqui Depois eu vou explicar por que não cortar aqui Vou fazer os dois cortes E vou mostrar pra vocês, tá bom? Então o primeiro corte Ah, eu vou cortar aqui Vou fazer um corte errado aqui E mostrar pra vocês por que não cortar no meio dela aqui Por que eu não posso cortar aqui, olha Por que eu não posso pegar essa planta aqui, olha Chegar aqui, ah, vou decepar aqui E vou fazer uma muda com ela Vou mostrar pra vocês Vocês tem que cortar aqui, olha Nesse nozinho aqui, olha Ok? Vou tá cortando aqui Que eu tô com o celular na mão E dando continuidade no vídeo Lembrando aqui, sempre Se eu fizer uma técnica errada Pode dar certo? Pode Talvez o cara cortou ela aqui no meio aqui E como eu disse Plantou 100 plantas lá E 100 foi pra frente Boa sorte Isso é bom, legal Mas você pega uma muda lá O cara te dá essa galha aqui, olha Uma única dessa Você leva pra cá, você vai riscar perder, olha Ela pode melar Ela pode estragar Então você Se você fizer a teia correta Vai otimizar O desenvolvimento dela Beleza? Então vamos lá Primeira coisa Esterilizar o alicate Esqueci de falar isso com vocês Eu sempre esterilizo Sempre limpo ele De planta pra planta Quem for podar pitaia Você tem uma plantação de 100 plantas Podou uma pitaia Não usa o mesmo alicate Do jeito que tá Pra ir em outra planta não Ou você tem um líquido aí Que vai ser Um cloro Que vai esterilizar Um álcool Ou você Passa um foguinho aí Sem destemperar a sua lâmina E nem passa um Você tem aqui esse isqueiro aí Igual eu tenho Aqui é de tochinho E você passa aqui E esteriliza Ok? Então tem que esterilizar Por que pessoal? A planta infecciona Igual a gente mesmo Se você pegar o médico lá E abrir O médico abrir sua barriga lá Com um bisturi Que já foi utilizado Em outra pessoa Nosso Deus Tivesse largado esse da mesa lá Ele vai ter bactéria Porque tocou nele com a mão Alguém tocou lá Um enfermeiro que não limpou a mão Tocou no bisturi Vai fazer o corte Vai encher de bactéria O seu corte ali Na hora que for dar o ponto ali Vai dar o ponto normal Depois ali vai formar Uma coluna bacteriana ali Que vai passar por um processo Inflamatório Que ele vai estourar tudo Vai ter que ter todo o processo De recuperação A gente sabe o que é isso A gente passa por isso Dentro da nossa família Com a gente mesmo Que que é uma coisa Sem esterilização A planta não há diferença Nenhuma Cortei aqui Estou enchei de bactéria O corte aqui Se o meu ricá não tiver esterilizado Beleza? Agora eu vou falar de um outro lugar Que você vai pegar bastante bactéria Na hora que você coloca essa planta Cortei aqui Olha Está ferido Né? A ferida aí Se eu enfiar direto na terra Aqui agora Eu vou encher minha planta de bactéria Que vai entrar um monte de bactéria Do solo aqui Vai contaminar Vai formar uma coisa preta Aqui dentro Fica um preto Que é a coluna bacteriana Se você arrancar do solo Depois disso Você pode olhar Que vai ter uma coisa preta aqui Mesmo que estiver soltando raiz Né? Ela vai soltar raiz aqui Aqui E aqui Né? Nos três lados dela Que vai soltar raiz Tá bom? Só que na hora que você arrancar do solo Você vai olhar aqui Que vai estar preto É uma coluna bacteriana Então o que você vai fazer Para evitar isso aí? Você vai cortar ela aqui Vai deixar dois a três dias Pode ser dois dias Dois dias Vinte e quarenta e oito horas Você vai deixar ela No cantinho lá De sua casa Olha lá Ela não morre não Tá bom? Aqui está cheio de água É um cacto Ele é potente Ele é resistente A perda de água Isso também funciona Para rosa Tá bom? Depois eu vou dar uma dica De como fazer muda de rosa Eu faço lá em casa É... A infecção Vai entrar por aqui Então você deixa Dois, três dias Isso aqui vai cicatrizar Vai soltar uma resina aqui Se você tiver uma babosa Passar aqui Alguma coisa para ajudar Aqui a planta Também é bom Tá bom? Alguma cicatrização Você pode pegar uma tinta látex De parede Dessemitar a parede mesmo A base de água Passar aqui Secou Ou seja para plantar Isso é uma técnica também Tá bom? Um cicatrizante aqui Ou uma pasta Base de sulfato de cobre Né? Aí você pode estar passando aqui Você pode estar plantando Ao mesmo dia Estou falando para você ter sucesso Beleza? Então galerinha Aqui ela já estaria pronta Para plantar Eu poderia plantar Enterrar essa parte aqui Ela ia soltar a raiz aqui Ok? Só que vamos lá Vamos fazer um corte errado Vamos fazer o corte Igual se eu estivesse cortando No meio aqui da lâmina dela Fiz o corte Errado para plantar Agora imagina Se a bactéria entra Aqui é o pontinho Que eu te mostrei Imagina essa lâmina inteira Exposta e encostada na terra Bactéria dança e deita Rola Deita e rola Chegou a comida Chegou a janta Ela vai entrar aqui Vai infeccionar sua planta Sua planta vai gastar energia Combatendo a bactéria Aqui E vai Em vez de estar produzindo Usando essa energia Para produzir raiz Ok? Então não faz com a plantinha não O corte tem que ser aqui Entre uma lâmina e outra Ok? Porque aqui Seca rápido Esteriliza rápido O sistema imune aqui É bem bom Que está nos vasos Condutores de seiva E a planta vai secar E eu não vou esperar Os três dias Não é? Não dá E vai esperar Beleza? Então eu vou plantar aqui agora Só de maneira demonstrativa Beleza? Então aqui Deixei dois, três dias secando Agora eu vou mostrar para vocês A colocação no vaso ali Esse vaso aqui É um vaso demonstrativo Eu trouxe de casa Para a casa da minha amiga Para fazer o vídeo Ok? Você vai fazer o seguinte Você vai seguir Isso aqui é uma Humus dos meus gunglos Que eu ensino a compostagem A fazer a compostagem Por isso tem restinho De folhas aqui Que eles não comeram Aqui Pessoal O que vocês vão fazer Está aqui a terra Tem que ser uma terra Extremamente fértil Tá bom? O cacto ama a terra fértil Não é terra ruim A terra Que eles pensam Que é terra ruim Que fica na terra arenosa Mentira Ele fica em lugares Extremamente ricos Em matéria orgânica Onde que o musgo decompôs Uma terra extremamente rica Em nutrientes Ok? Então você vai utilizar Uma terra vegetal De qualidade Para você plantar Seu cacto Outra coisa Como ela é uma terra vegetal Ela não forma torrão Tá vendo? Então não é uma terra Terra agilosa Se você usar uma terra agilosa Que a que você aperte Ela é forma torrão Você vai perder seu cacto E tem que ser essa terra aqui Se caso você não tiver Terra arenosa Na sua região Eu até ensino no canal Como corrigir terra arenosa Tá bom? Tem aí Terra solo agiloso Como resolver Então tem como você corrigir E tornar ela Essa terra aqui Não pode formar torrão Por que ela não pode Formar torrão? Quando você jogar água aqui O cacto tem poder De absorção muito rápido De água Tá bom? Por isso que ele mela Se você aguar muito Ele mela porque Ele chupa água Tão rápido Vou falar assim Ele absorve água tão rápido Que ele estoura as células dele Estoura igual um balão Enchendo de água Enche tanto Que estoura Tá bom? Então por isso que você tem que regar pouco O cacto Não precisa regar muito Então essa terra aqui Tem que ser uma terra Que drena rápido Então quando ela é rica Em matéria orgânica Assim e não forma torrão A água corre com facilidade Dentro dela Então primeiro Coisa Solo fértil Tá bom? Terra rica em matéria orgânica Bem fértil Seu cacto vai bombar Vai ficar lindo Beleza? Outra coisa pessoal Esse vaso aqui Eu já testei de terra Não dá pra ver No vaso do cacto Você vai colocar Um vaso com furos grandes No fundo Tá bom? Você vai O furo que seja ali 8 ou 10 milímetros Pra vazar água O mais rápido possível E o ovo vai ficar encharcado Ele vai absorver ali Depois é interessante O solo voltar A ficar levemente úmido Como tá aqui Mas sem tá molhado Porque o cacto Como eu disse Ele absorve água muito rápido Ele estoura as células dele Então não é interessante Molhar muito Ou ter um solo encharcado Então você pode colocar Uma cama de brita Depois que você faz os furos Coloca uma cama de brita Mais ou menos dessa altura Pra terra não tampa Esses buracos Depois coloca essa terra Adubada em cima Né? E você vai ter sucesso aí Vai ter uma drenagem Mais rápida E vai ter sucesso Porque nós estamos falando De um cacto, né? Então eu vou estar colocando Ele aqui O que você vai fazer? Ah, deixei secar lá Dois dias meu cacto Você não vai chegar aqui Ele é duro, forte Você vai tchuxar Dentro da terra Não faz isso não Você vai abrir ferida De lado aqui Abrir a ferida de novo aqui Abrir lateralmente Você vai contaminar seu cacto O que você vai fazer aqui? Você vai abrir com a pazinha Beleza? Abriu o espaço lá Aonde que ele tem que entrar A terra está bem fofinha Que terra top com cacto Abriu a terra, pessoal Você vem e coloca o cacto Bem de levinho Sem apertar pra ele entrar Nesse cavou o tanto Que ele tem que entrar Você vem com a terra E chega com ele aqui Você vai enterrar só quatro partes Só quatro dedos Perdão Só quatro dedos Da acha do cacto A acha que é grande Digamos que ela fosse grande Maior do que essa aqui E ficasse tombando Aí você vai colocar um tutor O que é um tutor? Um pedaço de pau na lateral Pra firmar ele Pra amarrar ele Nesse pedaço de pau Quando ele soltar a raiz Você pode estar tirando Isso aqui é pra formação de muda Se você for plantar direto no solo O que você vai fazer? Você vai abrir um buraco no chão Esse aqui tem trinta De largura Você vai abrir um buraco De quarenta por quarenta Quarenta de profundidade Colocar essa terra fértil aqui Pra na hora que a raiz sair dele Achar uma terra fértil Adubada E se tornar uma planta bonita Ok? Solo Quarenta por quarenta por quarenta Você vai abrir ali Com a cavadeira ali Tatu ali E vai estar colocando Solo fértil lá dentro Ok? Se você quiser jogar De preferência A princípio O calcário também Pra neutralizar o pH do solo Há trinta dias antes Fica mais top ainda Ok? Ali dentro daqui Buraco ali Com incorporado Com um pouquinho de terra Vai regando ali E o pH vai ser controlado Colocou aqui galera Igual no meu caso aqui Essa aqui está pronta Só deixar aqui Ela vai pegar Tá bom? 100% garantido Ela vai soltar a raiz Nas laterais aqui Dentro desses suquinhos aqui Aqui ela solta a raiz Ela vai pegar Ah pessoal Acabei de plantar aqui Irrigação Você vai só cargar nela Aqui não tem problema não Você vai irrigar aí Duas vezes por semana só Só duas vezes por semana Tá ok? Pode chegar a terra Até na borda do vaso aqui Eu trouxe menos terra Porque eu trouxe o meu carro ali Você pode chegar a terra Até mais em cima aqui Não precisa transbordar não Na hora que você for regar Pra não cair água pra fora Levar barro pro seu chão Você pode trazer terra até aqui Assim que ela pegar aqui Você transporta pro chão Ou coloca num vaso maior Ok? Irrigação só duas vezes por semana Bom galera Espero que tenha sido útil Espero que minhas dicas aí Tenham sido de proveito Pra vocês aí Igual eu falei Talvez você planta ali De forma errada E você consegue ter uma planta Mas se você quiser otimizar Melhorar Pra não ter aquele momento ali Olha Plantei minha plantinha ali Com o tempo ela morreu Né? Ou ela não ficou legal Não foi pra frente É por isso galera É por causa de contaminação Ah Pessoal Deixar no sol rachando Tá bom? Isso aqui gosta de sol direto Você vai deixar no lugar Que pega bastante sol Beleza? É uma planta É um cacto Né? Da família do cactace Né? Então eles gostam muito de sol Ok? Eles não tem folha Né? As folhas foram substituídas por espinho Então ele não perde água Como uma planta comum A água fica dentro do caule aqui Então ela é uma planta Que aguenta bastante sol Gosta de sol na verdade Faça fotossíntese pelo caule Né? O caule é verde Diferente da maioria das plantas Ok? Então Se você gostou Dá um like Compartilha Faz algum comentário Se tiver alguma pergunta Você pode fazer E no mais É só isso Tá bom galera? Eu agradeço pela atenção E até o próximo vídeo Tchau, tchau